Usando o princípio dos estados correspondentes, determine os volumes molares de gases reais nas seguintes condições. Nitrogênio a 6,8 MPa e menos 134 graus Celsius. Item B, etano a 9,8 MPa e 63 graus Celsius. Aqui temos os dados do problema, as condições de pressão e temperatura para cada gás. Chamaremos de condição 1 para análise do gás de nitrogênio e condição 2 para análise do gás etano. Como o problema pede para calcular os volumes molares, precisaremos da constante universal dos gases. O problema também especifica como devem ser calculados os volumes molares. Deve ser considerado o princípio dos estados correspondentes. Na prática, significa determinar o fator de compressibilidade de gases reais através do diagrama generalizado de compressibilidade. Para usar o diagrama de compressibilidade, precisaremos da pressão reduzida e da temperatura reduzida, que são variáveis dependentes das respectivas pressão e temperatura no ponto crítico. Então, definir o ponto crítico de cada gás é o primeiro passo para a resolução desse problema. Nos apêndices de livros de termodinâmica, a gente encontra facilmente tabelas que referenciam esses valores. Com as coordenadas críticas, podemos calcular as propriedades reduzidas para o nitrogênio e para o etano. Observe que foram dadas diferentes condições de pressão e temperatura para os dois gases. No entanto, ambos apresentam as mesmas temperaturas e pressões reduzidas. Isso significa que podemos fazer uma única análise para os dois gases, já que teremos apenas um valor para o fator de compressibilidade Z. Usando o diagrama generalizado adequado para a condição de pressão reduzida e temperatura reduzida, obtemos um valor de Z igual a aproximadamente 0,4, indicando um grande desvio de idealidade dos gases. O cálculo dos volumes molares é feito através da equação de estado para gases ideais, considerando o fator de correção devido ao desvio de idealidade. O nitrogênio terá um volume molar de aproximadamente 6,798 vezes 10⁻⁵ m³ por mol, enquanto o etano terá um volume de 1,14 vezes 10⁻⁵ m³ por mol.